A maior feira mundial de raças zebuínas foi um sucesso. Com mais de 320 mil visitantes no Parque Fernando Costa e faturamento recorde na programação de leilões, a 89ª Expo Zebu levou a genética brasileira para o mundo. E os números não param de impressionar. Durante os nove dias de evento, foram mais de 2.100 animais participando dos julgamentos. A ABCZ registrou crescimento de 30% nos negócios, se comparado ao faturamento dos leilões de 2023. Foram faturados mais de 184 milhões de reais em 38 remates. 13 touros da Bateria Alta foram comercializados em leilões de grandes criatórios, fornecedores de genética, movimentando mais de 5 milhões de reais. O parque tinha mais de 2.500 animais e se nós olharmos os animais de leilões, então o espaço é de 4.000 animais, todos os leilões com preços extraordinários. Então mostra que tinha uma genética excepcional e que o criador acredita nessa genética, o que eu acho que é o mais importante. E muito importante também que quando você vai olhar os touros existentes em todas as centrais do Brasil, mais de 50% deles são filhos de touros da Alta, quer dizer, isso mostra a confiabilidade do nosso produto, a confiabilidade da genética que nós estamos levando para o campo. E na central da Alta, a movimentação também foi grande. Recebemos amigos, parceiros e clientes da América Latina, África e Estados Unidos de olho na melhor genética do mercado. Espectacular! Estes touros são de muito boa genética, e obviamente são touros e que nós temos que fazer um esforço para levar a Costa Rica, mas vale a pena, vale a pena. A genética se paga. Mais de 7 mil visitantes passaram pelo campo de girassóis da Alta. Uma visita com ação solidária que arrecadou 7.200 litros de leite destinados a 14 instituições filantrópicas de Uberaba e encaminhadas para vítimas das catástrofes climáticas do Rio Grande do Sul. Com o tema genética além das fronteiras, a Expo Zebu recebeu o segundo Congresso Mundial de Criadores de Zebu, realizado pela primeira vez no Brasil. A Alta organizou dois desfiles com destaques das nossas baterias de corte e leite para receber os participantes. Recebemos mais de 100 pessoas aqui para os nossos dois desfiles, especial com o Cebu, o Congresso Mundial do Zebu. E é muito importante porque a gente conseguiu mais de nove países, juntos aqui com essas mais de 100 pessoas, e a gente mostrou em torno de 35 touros, tanto das raças de corte quanto das raças de leite. E são touros que todos eles podem ser exportáveis para vários países da América Latina e também para outros continentes. Então a gente está muito orgulhoso desse desfile, de a gente poder proporcionar essa visão também da coleta, onde a gente demonstrou uma coleta de um touro, uma coleta de uma produção de um touro, onde muitos não conheciam e nunca tinham visto nem presenciado esse tipo de performance. E a gente poder mostrar para eles esse nosso trabalho, que é focado no bem-estar dos touros e também na alta qualidade genética que a gente traz. Durante o Congresso, a Alta participou do Zebu Connect Day, evento que abriu a programação do Concebu e foi realizado na Fazenda Experimental Orestes Prata Tibere Júnior. Expozebu também é conhecimento. Da escola para o Parque Fernando Costa, cerca de 100 estudantes de 10 a 16 anos conheceram o estande da Alta. Os alunos participam do projeto de olho no material escolar e aprenderam sobre o mercado de pecuária e genética. Pecuária! E é muito legal receber as futuras gerações, né? E mostrar qual que é a importância da pecuária, o trabalho que a gente faz, principalmente com o melhoramento genético, que é o forte da Alta genética. Então, trazer eles aqui para dentro e mostrar a importância, falar de como é o nosso trabalho, o que é a pecuária. E a importância da pecuária não é só aqui para a gente, né? Não só aqui para a terra do Zebu, mas a pecuária para o Brasil, para o mundo inteiro, reforçando que nós somos preocupados em ter uma pecuária cada vez mais sustentável para alimentar o Brasil e o mundo. E é isso que é legal, mostrar para eles como isso funciona na prática, né? Para eles terem uma noção de realidade e ainda mais despertar o interesse deles, né? Que muitos ali vão sair e no futuro vão ser nossos parceiros, nossos colegas de trabalho. É muito legal ver como os animais são tratados, A marca do boi não machuca eles, tem todo um cuidado especial. A Exposebu é a verdadeira celebração da pecuária brasileira. É um prazer participar de mais uma edição da maior feira das raças ebuínas. Invista na melhor genética para o seu rebanho. Invista na superioridade da bateria alta. Deixe um convite para que você acompanhe a Alta nas redes sociais. Arroba Alta Brasil Oficial. Até a próxima!